Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio da Mindy. Hoje a gente vai conversar com o professor universitário que é da SPM e da Belas Artes e também consultor de planejamento estratégico na FM Consultoria, Felipe Moraes. Roda a vinheta e daqui a pouco a gente fala com ele. Começando aqui com o Felipe Moraes, Fê. Valeu, Gui. Tudo bom? Cara, que bom te receber aqui. Fico feliz, que agradeço. Nossa, meu, esse cara me deu aula na Impacta na época. Impacta na época. De planejamento. Comprei seu livro em 2015. É, quando eu lancei. Li umas três vezes já. Foi quando eu lancei, 2015 foi quando eu lancei. Exato. Quer ler livro da capa azul, bonito. Exatamente. Quem não viu ainda o livro do Fê, vou colocar aqui embaixo. Quem não conhece ele ainda também, vou colocar os links dele. É a segunda edição, né, essa, né? Em 2009 eu lancei o primeiro. Acabou e a Saraiva me chamou. A gente fez a segunda edição. Em 2017 lançou a segunda edição da segunda edição. Nossa. Foram mais 2.500. E agora em dezembro eu tô lançando de transformação digital. Transformação digital. Transformação digital. Caraca, mano. Vamos ver. Vai lançar em dezembro? Dezembro. Dezembro agora... Não, a gráfica deve entregar, pelo que a Saraiva me falou, a gráfica deve entregar até semana que vem. Aí quando entregar, tiver o ok, aí eles têm uns 15 dias pra organizar, mas a gente tá tentando pegar data antes do Natal, né? A veiculação aqui vai ser em 2020, então a gente já lançou o livro. Então tá bom. Mas vai ter aqui embaixo o link de toda forma. Agora, Fê, queria saber um pouquinho, né? Você tá se especializando cada vez mais nessa parte de planejamento. Como que começou isso na prática? Tipo, da sua carreira, você começou em algum lugar na área de planejamento tradicional? Não. Não. Eu comecei, eu fiz publicidade, né? Na FMU e eu comecei na carreira como todo publicitário, na criação. Né? Ah. Na época de faculdade, dá um pouquinho pra trás, né? Na quarta, quinta, sexta série, eu estudava numa escola chamada Móbley e sempre tinha um concurso de redação. Então, todo mês você escrevia uma redação, a professora selecionava cinco, você ia lá ler na frente e os alunos escolhiam a melhor. E eu sempre era um dos melhores. Então, assim, aí no final do ano ela fazia uma pasta. Então, as melhores redações ficavam uma pasta com doze. A minha tinha cinco, seis, sete redações eram minhas. Tá. E aí minha mãe e meu pai sempre falaram, pô, você escreve super bem e tal. Minha mãe começou a me incentivar muito mostrando entrevistas do Washington Liveto. Então, o Washington Livre saia na V, já dava entrevistas na TV e tal. E eu comecei a gostar dessa brincadeira. E eu peguei e falei, bom, vou fazer publicidade. Aí uma amiga do meu pai era diretora de criação da Thompson. Fernanda é o nome dela, esqueci o sobrenome. Ela era diretora de criação da Thompson. A gente se falou pelo telefone, nunca conheci ela pessoalmente. A gente se falou, ela me indicou uns cursos e eu fui fazer cursos de direção de arte. E aí no primeiro ano de faculdade eu só fiz curso. Fazia curso, sim, praticamente um por semana, vários cursos. E entrei no finalzinho do ano, em outubro, eu entrei numa agência pra ser diretor de arte. Só que eu era péssimo o diretor de arte. Horrível. Nessa época era o Photoshop 7? Photoshop 4. 4. 4.5, eu achei as apostilas outro dia em casa. Nossa. Joguei fora, mas é o 4.5. Eu acho que não serve mais. Não. Eu fiz o Photoshop, o Illustrator e o Quark Express, que depois morreu porque veio o InDesign. Caralho. Era, pra editoração era o Quark. Eu era péssimo. E aí foi engraçado porque nessa agência eu tinha dois diretores de arte e um redator. Eu ficava muito mais perto do redator do que dos caras. Aí pintou a oportunidade de fazer um estágio de redação. Fui fazendo, fui fazendo. Faculdade inteira de redação. No último ano eu tive aula de planejamento com um cara chamado Paulo Genestretti. Um grande amigo até hoje. E comecei a entender o que era planejamento e comunicação. Falei, pô, aqui é uma área legal. Aqui eu acho que eu vou me dar melhor. Legal. E aí na agência que eu trabalhava, o pessoal não tinha... era uma produtora de TV que tinha agência. Então tava aquele rolo... Aquela época de offline que tava aí. De offline, 2001, né? Quer dizer, o digital nem era, assim. Eu era estagiário da agência, eu fazia texto pra site, texto pra banner. Era o máximo que você fazia de internet, né? E aí, assim, eu falei, pô, legal de planejamento. Quando eu me formei em 2003, eu já comecei em 2004 a pós-graduação de planejamento de comunicação na Metodista. Tá. Lá na BC. Lá na BC. E aí eu fazia estágio... já tinha sido efetivado nessa produtora, tava trabalhando lá como redator. Quer dizer, eu era praticamente fazer tudo na agência, né? Porque era agência pequenininha. Você faz tudo. Uma amiga da minha tia tava com uma agência e tava precisando de uma pessoa de planejamento em mídia. E me chamou. E aí eu fui. Não sabia nada de mídia. Fui fazer curso no grupo de mídia, fui ler livro. Fiquei um ano e pouco. Fui pra publicista como mídia offline. Foi a minha única experiência no offline. Aí a publicista perdeu a conta do Bradesco. Cara, roda. Comecei a procurar emprego. O que apareceu na Full Jazz? Planejamento digital. Falei, bom, eu tenho uma pós nas costas, né? Se pá, eu entro. Vamos lá. Tá, passei no teste, comecei a fazer. Nisso eu fui pra um Brasil. Na um eu fui fazer o Bootcamp, que é o curso de planejamento da Miami School. Na época junto com a SPM, hoje não é mais. E aí, cara, falei, não, planejamento é a minha área. Aí comecei e tal. Só que nessa época eu ainda era planejamento em mídia. Eu fazia um pouco dos dois. Por exemplo, na um Brasil eu era o cara de planejamento, só que eu era o coordenador. Então eu tinha uma gerente de planejamento e um assistente de mídia. Então eu ficava no meio. Eu era a gerente, a Cris era a minha chefe, mas eu era o chefe do Yuri, que era o assistente. Então eu ficava ali no meio pra conhecer os dois. Entendi. Cara, um dia apareceu uma oportunidade de fazer uma entrevista na Clique. Com o diretor de planejamento da Clique. Clique, que depois... Que depois virou em Zobar. Mas na época a Clique era a maior, né? Eu fiz a entrevista... Cara, foi uma entrevista super engraçada. A entrevista começou às 5 da tarde e acabou às 2 da manhã. Eu fiz a entrevista com 4 pessoas. Eles estavam numa concorrência, então ia sair... Primeiro eu fiz com o cara, depois com o RH, até chegar no diretor. Quando chegou no diretor, às 2 da manhã ele virou pra mim e falou assim... Eu vou ser muito sincero com você. De todo mundo que eu entrevistei, você é o melhor. Mas você não é mídia. Você é um cara de planejamento. Não fica aqui na vaga. Falei, eu vou reprovar por isso. Eu vou te ajudar. Chama Stanley Belan, cara. Lembro dele até hoje. E voltei... Você é bom com nome, né? Ah, tem os caras que te marcam, né? Porque, assim... O cara realmente... Ele me ajudou muito nisso. Nesse meio tempo também, meu pai tinha um amigo que trabalhava na W Brasil. Meu pai é advogado, nada a ver com publicidade. Mas ele tinha um... Na verdade, era primo de um amigo dele que era... Era mídia da W. Me levou na W. Eu fui falar com um cara chamado Newton Nagumo. Porque eu não fiz entrevista. O cara me deu uma aula do que é planejamento de comunicação. Fiquei três horas o cara me dando aula. Ó, meu. É assim. Eu fui levar meu material. Ele falou, você faz marketing. Vamos pensar em comunicação. Foi o que ele me indicou o bootcamp e tal. Falei, é aqui. E aí tá indo. Até aí. Até hoje. E isso foi como mais ou menos tudo começou. Foi como mais ou menos tudo começou. Tô falando aí... Isso aí eu tô te contando entre 2003 e 2005, vai. Porque eu vou fazer o bootcamp em 2006 e eu já tinha decidido que eu ia pro planejamento. Tá. Então já dá pra dizer que você tá rodando essa área aí mais de 15 anos. Já, já. Já. Eu já comecei a fazer estágio de planejamento sem saber o que era assim em 2002. Eu vou entender. Assim, não. Agora você começa a trabalhar com planejamento em 2004, quando eu acabei de... Tinha me formado. Então, assim, dá pra falar que a gente já tá aí com quase 16 anos de planejamento. Caramba, cara. É muita coisa, velho. E aí, beleza. Você fez o seu primeiro livro sobre isso em 2009? Fiz, assim... Nessa época você trabalhava com o quê? Aonde? Não, eu já tava no planejamento. Em agência? Eu tava num veículo, na FTPI, mas na área de planejamento de comunicação. Legal. Então, eu ajudava o planejamento de marca da FTPI, né? Mas também ajudava os clientes, que eram veículos, então a gente... Na verdade, assim, o que é a FTPI? Ela representa a mídia. Então, sei lá, o Bradesco queria fazer uma campanha no Nordeste. Em vez do Bradesco ligar pras rádios e jornais do Nordeste, ela liga pro FTPI e a FTPI agencia isso. Entendi. Então, eu montava os planejamentos de comunicação dos clientes. Legal. Tinha os projetos lá pra gente fazer e tudo mais. Então, era bem bacana. E aí, como que surgiu a ideia do livro? O livro foi o seguinte... Sabe aquele negócio... Aquele cara que é ruim pra caramba no futebol? Ele compra a bola pra ele poder jogar? Boa. Cara, foi exatamente isso. Um dia eu cheguei... Foi literalmente isso. Eu entrei numa livraria, comecei a procurar livro de planejamento. Não tinha. Tinha um livro de planejamento estratégico do Gracioso, que é o cara da SPM. Mas não tinha planejamento. Não tinha, não tinha. O Conrado tinha acabado de lançar o Google Market. Tinha estourado. Falei, cara, tá aí. Não tem. Isso em 2009? Isso foi em 2008. Aí eu escrevi e em 2009 lancei. Ah, o livro do Conrado é de 2009, 2008? O Google Marketing, sim. O 8Ps, não. O 8Ps é mais pra frente. É, né? É. Mas o Google Marketing é de 2008. Aí eu falei, puta, vou escrever. Eu já tinha a bagagem da Miami School, que é uma baita bagagem, né? Pô, eu tive aula lá com os caras... Aí, bootcamp é três meses aquele curso. Três meses. Só que, cara, os professores lá estão só vice-presidente das grandes agências. Exato. É. Eu fiz curso lá também. Então, eu tive aula, meu, com o cara da Ogleve, da Macan e por aí vai. Pô, eu tenho experiência disso. Tenho experiência prática, né? Vou fazer. Aí peguei, fiz lá o livro, lancei. Isso deu um... Legal, deu um nome bacana. Graças ao livro, o Marcelo Trevisani chegou em mim pra eu dar uma entrevista pro TCC dele. A gente acabou ficando amigo. Aí ele tinha um... Ele dava aula num curso. Me chamou. Eu gostava. Eu queria muito dar aula. Me chamou. A gente montou um curso. Você sempre quis aula? Sempre, cara. Desde que eu saí da pós-graduação, eu enchi o saco... O coordenador da FMU, logo que eu saí... Aí você esqueceu o nome. Mas ele tinha sido meu professor. E é aquele professor que você faz amizade. Sim. E ele tinha se tornado coordenador. Quando eu saí da pós, cara, eu ligava pra ele toda semana. Pô, me dá uma chance. Eu quero dar aula. Só que eu queria dar aula de digital. E as faculdades não tinham isso. Puta, cara. Isso é uma coisa que eu... Até vou te interromper pra falar que... Como demorou pro digital entrar nas faculdades e na educação. Pra caramba. Pra caramba, cara. Pra caramba. Cara, demorou demais. Eu lembro que eu ia pra... Eu me formei em 14. Na graduação. E, cara, não tinha digital. Não tinha digital. O mercado já tava na frente. A academia tava lá pra trás. Sim. Eu fui estudar na USP e fazer alguns cursos ali de... Meu, enfim. De várias coisas. E, meu, o digital, ele não tava na cabeça das pessoas. Não, não tava. Não tava, cara. Não tava. Eu lembro uma vez, o Danilo Gentili nem era tão famoso. Eu lembro de um videozinho que eu vi. Porque ele fez publicidade, né? O Danilo era publicitário. Ele falou que a faculdade tava tão atrasada que quando ele foi falar de plano de mídia, o professor dele questionou porque que não tinha TV Tupi. Nossa. Tão atrasada. Lógico, brincando. Mas era assim, né? Aí o Treviser me chamou. A gente foi... A gente montou um curso. Deu o curso. Foi um baita sucesso. Porque não tinha. Então, meu, imagina. A gente colocou 60 pessoas numa sala de aula assim, né? A Marta Gabriel, que não era o que a Marta é hoje, foi uma das professoras. Ela já tinha dois livros. Vamos fazer um negócio. Marta, vem conversar com a gente. Vem, Marta. Queremos você aqui fazer com o Danilo. Queremos você aqui. A Marta é sensacional, cara. Eu sou muito fã dela. Porque eu conheci a Marta quando a Marta não era tão famosa como ela é hoje. Ela já era extremamente inteligente, porque ela é. Você pega o currículo dela, ela fica cinco minutos pra falar o currículo dela. É, realmente. É uma vinhentinha grande. Exatamente. E, cara, e hoje, se eu encontrar com ela hoje, a gente se encontrou num evento há dois anos atrás. Eu até fiz uma brincadeira. Tinha alguns alunos, assim, comigo. Eu falei assim, vocês querem ver a Marta, minha amiga? Ah, até parece, é parece. Cheguei assim, a hora que eu entrei na fila, ela cumprimentou todo mundo. Na hora que ela me viu, Fê, eu não acredito que você tá aqui. Vem, me deu um beijo. Meu, que saudade de você. Todo mundo, né? Olhando pra minha cara. Nossa, o cara conhece. Ela é a mesma pessoa que ela era há dez anos atrás. É, eu vi uma palestra com ela em 2015, na conferência de conteúdo. Por sinal, você tava com o livro lá, não sei se você lembra desse evento. Tava, do meu irmão, Rafael Rez. Rafael Rez. Por sinal, eu encontrei ele semana retrasada. Então, o Rez é meu irmão. O Rez não tem nem o que falar, cara. Não, é. E, cara, é a... E foi nesse evento que aconteceu isso. Exato. E foi nesse evento que a gente se encontrou, e aí eu falei pra galera, a galera não acreditou, eu fui lá cumprimentar, foi no evento do Rez. Nossa, é. Ela é sensacional. Ela é sensacional. E, então, aí a gente fez, né, o curso estourou, e aí eu queria muito dar aula em graduação. E aí o Euripe Desmagalhães, ele... O Ex, né? É, o Ex, que é outro, também, traga. Fantástico, fantástico. É outro irmão. Me ajuda. Que eu tenha. É, a gente liga pra ele agora. Vou ligar ao vivo pra ele. O Pipo já dá aula no Impacta, e um dia o Pipo falou, cara, o Célio tá procurando. O Célio é o dono do Impacta, ele tá procurando os cursos. A gente levou pro Célio a graduação em Marketing Digital. Exatamente pelo que você falou. Não tinha. Eu tinha casos de pessoas próximas a mim que faziam graduação, isso eu tô falando em 2008, 2009. Que, cara, você fala assim, o que você tem em digital? Ah, um professor de mídia falou de e-mail. Ah, o de criação falou de banner, sabe? Eram coisas, assim, muito esporádicas. Quando a gente chegou pra apresentar pro Célio, o Célio falou, olha, a graduação é muito difícil, porque tem aprovação no MEC e tal, mas a pós-graduação é mais fácil aprovar. O MEC aprova em 15 dias. A graduação, o processo de aprovação de graduação é de um ano e meio. Não, olha, eu fiz a minha graduação, eu comecei ela em 2011, né? É, cara, a gente falava muito de plano de mídia, considerando TV, rádio. Sim. Cara, aquelas métricas nas quais, infelizmente, eu nem me lembro, desculpa, pessoal das antigas, mas é a verdade, tipo, eu, infelizmente, acabei não conseguindo aproveitar tanto do conteúdo da minha graduação, porque, na verdade, eu fui pra trabalhar no online, né? A partir de 2011, eu já tava no online e, cara, putz... Ah, eu vou te falar uma coisa, não vamos citar nomes, mas eu dei aula um ano e meio numa faculdade, na graduação, e me demitiram simplesmente porque eles estavam tirando a única aula que tinha, que era a minha, que era de marketing digital. Eles tiraram da grade. Nossa. Isso em 2017. Isso em 2017? Isso em 2017. Eles tiraram da grade, porque não foi problema de avaliação, porque eu, dentro do curso, era um curso assim, você tinha cinco matérias por semestre, né? Então, segunda, terceira, cada dia era uma matéria. E eram 20 matérias, mais ou menos, 20, 25 matérias, alguma coisa assim. Dentro da grade, eu era o segundo melhor avaliado professor. Então, não foi problema do professor. O coordenador, ele até saiu da faculdade. Ele me chamou e falou, cara, eu tô com dor no coração, mas eu tô te tirando porque a gente tá tirando a matéria de marketing digital do clube. Porque os caras lá em cima decidiram. 2017. Falo nisso, 2001. Olha, mas pelas experiências que eu tenho, até... Tudo bem que, assim, cursos de graduação e até de pós-graduação, a proposta é apresentar conceitos. Eu até entendo isso. Mas, eu quando vou contratar profissional no mercado, até pra agência, né? Encontrar profissional que tenha prática, familiaridade, que saiba, meu, coisas que são simples, CPC, CPL, CPV, CPA. A galera dá uma bugada. Uma galera que já abriu o Analytics, meu, parece que você tá exigindo, assim, um elefante grande. A gente tá vendo, até falando um pouquinho de mercado, né? A gente tá no final de 2019. Eu vejo, por exemplo, né? Eu tenho a consultoria... O meu principal cliente são agências, né? Cara, tem uma das agências que eu atendo que eu tenho que desenhar pra galera como construir uma mensagem num post, porque a galera faz o seguinte. Ah, o cliente quer vender tal produto, cria uma arte, cria um texto e posta. Quer dizer, não tem... Aí que vem... Uma vez me... Eu fiquei muito chateado quando uma vez eu perdi... Perdi, não. Eu já tinha aberto mão, depois um cara puxou meu tapete e falou... Pra não me contratar como diretor de uma agência, porque eu era muito acadêmico. Eu fiquei bravo. A Marta fez eu mudar, quando eu conversei isso com ela. Porque hoje eu vejo a minha bagagem acadêmica, a diferença que faz. Porque nego faz coisas assim, meu... Eu vi planejamento de agência grande, gigante, público-alvo, médicos. Nossa. Agência gigante. O Euripus tem um case, depois ele vem aqui e conta, que ele tava montando um projeto junto com uma agência mega, não era nem grande, é mega. Uma das cinco maiores do Brasil. Caracas. Tá? Um projeto de e-commerce. E quando ele... E-commerce. E quando ele meteu o slide de métricas, o diretor de planejamento falou assim, tira esse slide que o cara não quer saber, porque... Pra e-commerce não precisa de métrica, pode tirar. Opa. Diretor de planejamento deve ganhar uns 80 pau por mês de uma mega agência. Falando isso. A gente vê isso. Então a gente vê um monte de coisa assim. E aí você entra nessa parte de planejamento, com essa parte de embasamento, de estudo. Lá na S8, que é uma outra agência que eu atendo, o que que é muito legal? A diretora de criação é a Adriana Cury. A Adriana foi presidente da Macan. A Adriana é jurada... Foi jurada de Cannes. A Adriana é premiada em Cannes. Caracas. É um avião, assim. A mulher é... Eu sou muito fã dela, né? Apesar de eu ter ido pra S8 pra trabalhar com o Walter Longo. O Walter vai pouco, porque ele é um conselheiro, mas a Adriana tá no dia a dia. Cara, você aprende muito com a Adriana. E por que que eu e a Adriana a gente tá se dando tão bem? Porque a Adriana tá de saco cheio de pegar a campanha de postzinho. Então, assim, outro dia a gente desenhou um logo pra um cliente e aí ela tava aprovando lá e tal, tava vendo e falou, ah, falta um pouco de conceito. Aí a diretora de área falou assim, não, o Felipe tá montando um PowerPoint e ele já vai mandar. Uma defesa. Uma defesa, né? Defesa, PowerPoint e tal. Aí eu peguei, montei e mandei pra ela. Só que ela não tava na agência. Eu mandei por e-mail. Dali 10 e não sabe me ligar. Ela falou assim, Felipe, você tá louco? Onde que já se viu defender um logo? Você mandou um PowerPoint de 62 slides. Falei, é pra defender. Não tá bem defendido. Não, tá defendido pra caramba, mas 62 slides. Por quê? Como é que... E lógico que foi aprovado. Por que que foi aprovado? Porque a agência que tava na concorrência com a gente, como é que ela mandou os logos? 10 logos, um por slide e mandou. Quer dizer, não tem defesa. Não tem um estudo, não tem um embasamento. Você não sabe por que que você tá fazendo aquilo. Tem cliente meu que... Uma agência que me contratou, não trabalho mais com eles, porque foi um projeto específico. Falei assim, cara, ajuda, porque a gente não sabe... O pessoal não sabe o que tá fazendo. Eles pegaram uma campanha, virei e falei assim... Peguei 10 posts, os caras falaram assim, eu quero que vocês me expliquem. Qual é o objetivo desses posts? 5, nego. Pergunta se algum sobre... Me fala. Os caras fizeram aquilo, eles não sabem por que que eles fizeram aquilo. Não é. Eles simplesmente fizeram. É, nessa parte de criação, eu acho que a gente tem dois pontos no mercado, né? Tem um ponto de quem tá fazendo a prestação de serviço, né? De fazer aquele logo, aquela defesa, aquele post. E tem também o desafio de quem, basicamente, tá demandando aquilo. Então, basicamente, retomando, quem tá falando o que precisa, então quem tá com a dor, eu preciso de um logo, eu preciso de tal, e quem tá fazendo aquela atividade. Qual que é o grande desafio? É realmente um equilíbrio, né? E uma sinergia pra chegar num objetivo final. Que aí é onde entra o planejamento. Eu fiz um... Aqui não deu certo porque a minha câmera tá quebrada, mas eu fiz um vídeo hoje explicando exatamente isso. Porque eu acabei de dar aula na SPM de planejamento e alguns alunos vieram me perguntando, e ele falou assim, às vezes eu me sinto carta fora do baralho, porque eu vejo a criação criando as coisas e eu não participo. E eu falei assim, eu falei, mas tudo bem. O Walter Longo, uma das coisas que o Walter me ensinou, na pouca... Pouco momento que a gente tava junto, ele falou o seguinte, ele falou, olha, o planejamento faz a pergunta, a criação da resposta. Então a gente é pago, digamos assim, pra criar insights pra fazer as pessoas pensarem. O Ulisses Zamboni, que foi meu chefe agora recentemente na Santa Clara, o Ulisses eu aprendi uma coisa com ele na SPM que ele falava o seguinte, ele não cria mais planejamento, ele faz provocação. E é isso que a gente faz. Então é isso que eu tenho feito no mercado. Irritado a galera. Irritado a galera, tô provocando. E é legal, porque eu chego pra criação e provoco. Falo, meu, vamos fazer melhor. Vamos fazer isso. Olha o que o cliente tá fazendo. Então assim, por exemplo, outro dia a Adriana me chamou e falou assim, meu, eu já vou te falar, tem uma galera que tá reclamando que você tá jogando muita coisa no grupo. Continua. Continua. Por quê? Você joga estudo, você joga pesquisa de mercado, você joga insight. Puta, eu faço isso. Você sabia? Eu jogo todos os cursos que eu fico sabendo, eu divulgo pra todo mundo. Sim. Por sinal, a galera da minha equipe me odeia um pouco com as vezes, porque eu fico sabendo de curso, palestra, webinar e tal, eu vou divulgando pra galera. Vou divulgando. Eu faço isso. Porque em último caso a galera aprende um pouco, né? Sim, aí a galera fica... Aí tem uma outra menina lá na S8, que ela faz a mesma coisa. Ela vai no curso, aí ela vê um PowerPoint, um slide legal, ela tira foto, ela manda no grupo. Pô, é isso que é legal, é isso que o planejamento faz. Porque no final das contas, o que a gente faz? A gente tem que dar um caminho pra comunicação. Como é que eu dou um caminho pra comunicação? Eu faço conexões, eu ouço a mídia, eu ouço a criação, eu ouço o estagiário, eu ouço o CEO da empresa, eu ouço todo mundo, eu ouço o cliente. Tem uma coisa que eu trouxe pro dia a dia, que é uma metodologia que eu tô fazendo, que eu chamo voz das ruas, né? São duas, é razão da marca e voz das ruas. Razão da marca é a imersão na empresa. Eu fiz três trabalhos esse ano, que deu muito certo. Você vai ouvir, é um trabalho de psicologia. É tipo uma pesquisa? É uma pesquisa que eu sento com o dono da... Por exemplo, agora eu posso falar o nome, na Kiese. Kiese é uma indústria farmacêutica. O que eu fiz? Eu consegui entrevistar, eu pessoalmente entrevistei 35 pessoas. Médicos, representantes e equipe. Os representantes, com o meu formulário, entrevistaram mais 150. A gente tem 185 pesquisas pra tomar algumas decisões, tá? São seis perguntas. Eu sentei com o presidente da Kiese e falei assim, cara, o que é a Kiese pra você? Quem é seu concorrente? Por quê? E você começa a ver coisas totalmente diferentes. Então quando eu cheguei pro diretor lá pro frontiere e mostrei a lista de concorrente, ele falou, mas peraí, mas esses dois não são. Eu falei, então, mas cara, que dentro? Ele falou o que é. É a visão. Então você tem a razão. Aí eu fui pra rua, que eu chamo de voz da rua. O que é a voz da rua? É a mesma imersão, só que lá na rua. Então eu fui conversar com os médicos, vários tipos de médicos, né? Porque a Kiese é um laboratório, tem vários tipos de médico. A gente conversou online com pacientes. Então eu tenho uma pesquisa com pacientes. Tudo isso vai me dar um embasamento pra tomar a decisão estratégica. Ela não vem assim. Pra você criar aquele posicionamento de marca, pra você criar o propósito de marca, pra você entender cenário, pra você entender as pessoas. Hoje, eu tava até escrevendo hoje um artigo que as pessoas, as marcas, elas não estão mais preocupadas com idade, sexo, gênero e tal. Você preocupa com comportamento. Por quê? Porque hoje, se eu... Fazer um exemplo bobo aqui. Se eu entender o Pablo Vittar só como um número, o Pablo Vittar é homem. Só que ele tem um comportamento feminino. Vou ler isso. A Tami é uma mulher que tem um comportamento masculino. Então eu não posso falar com o Pablo como homem. Ele não tem esse comportamento. Sim. E ok pra ele que seja feliz do jeito que ele quiser. Zero preconceito. Mas a gente tem que pensar em comportamento das pessoas. E não se o homem classe A B, 25 mais e tal. E a gente recebe ainda briefings de clientes assim. Que esse é o público? Homem 25 mais classe A. É mais do que isso, né? Bem mais. Por isso que o planejamento é importante. Muito massa, Fê. E aí pra gente fechar, queria perguntar pra você indicações de livro, podcast, canal no YouTube. Filmes, sei lá. Legal, filmes são bacanas e tal. Olha, acho que eu vou indicar livro. Eu sou muito viciado em livro, cara. Eu entro em livraria, eu não consigo sair sem um. Então é o que você compra, que na metade você já desiste, fala que besteira que você fez. Na em casa tem 15, que eu falei pra Maia. Ou você pega eles, ou a gente vai doar, vai vender, porque são horríveis. Mas o que eu indico? Assim, primeiro, sem a menor sombra de dúvida, é o Marketing de Conteúdo do Rafael Rez. Boa. Assim, é um livro que, putz, eu sou muito suspeito que o Rez, a gente é muito amigo, mas assim, ele tem uma didática muito top, assim. Ele consegue passar isso pro livro. Então, o cara que conhece um pouco do Marketing de Conteúdo, ele consegue fazer um bom trabalho lendo aquele livro. Sim, por sinal, vamos chamar o Rez. Rez, vem falar com a gente, pelo amor de Deus, cara. Vem, vem, vem. Ih, tem uma lista grande aí, tem o Rez, tem o Gadelha, tem uma lista grande, cara. O Brand Intelligence, do Jaime Troiano, é muito bom. Muito bom. Muito, muito legal, sobre inteligência de marca, essa construção de marca, uma coisa super importante. Eu demorei muito pra entender esse universo de marca, muito. Eu sempre, comunicação, inovação, comportamento, de repente começo a entender um pouco mais de marca. E é engraçado porque eu sempre senti que faltava alguma coisa pra alincar os meus planejamentos. Eu sempre senti a falta de alguma coisa. Parece que o branding vem assim, encaixa direitinho. Então, você quer trabalhar com o planejamento? Eu vou te falar que eu sou um fiasco em branding, então eu concordo com você porque é uma coisa que eu sempre preciso estar amadurecendo. Cara, tem uma frase do Troiano nesse próprio livro que ele fala assim, É impossível um planejamento de marca, é impossível ser feito um planejamento de comunicação sem a marca estar no meio. Eu só complemento com total respeito ao Jaime Troiano, que quem sou eu pra me comparar a ele, colocaria comportamento de consumo junto com essa frase. Eu acho que marca e comportamento são os dois. Então, o resto do Troiano. E o do Walter Longo, eu tô lendo esse novo dele, o Fim da Idade Mídia e o Comunicação da Idade Média, mas eu ainda acho o antigo dele, o Comunicação e Marketing na Era Pós-Digital, o melhor. E é engraçado porque ele lançou isso em 2014, mas se você ler hoje ele é muito atual. Ele é muito bacana. Porque esse ainda não, mas aquele, esse de Comunicação e Marketing, o Walter dá umas porradas muito legais no mercado. E ele tem banca pra fazer isso, né? Ele tem peito pra fazer isso, porque ele tem um currículo atrás dele pra fazer isso, né? Você pegar e escrever um livro dando porrada, a galera fala, Mano, quem que é o Felipe fazendo isso? Né? E aí, como convite, né? Pegar o meu de planejamento estratégico digital, da Somos Educação. Boa. Né? Que esse aí tá bacana. Eu já li, recomendo. Tá bacana. Legal. Não, é bacana. Sabe que uma vez eu fui numa reunião assim, aí eu tava discutindo, o cara virou, tirou assim o meu livro da cabeça. Eu falei assim, não, porque, meu, eu acho que é legal esse negócio de planejamento, porque, ó, eu leio esse livro aqui, esse livro é muito bacana. Aí os caras da agência começaram a dar risada, né? Não é. Aí ele, o que que você tá vendo? Ele falou assim, olha a foto aí, vê quem é o idiota que tá na sua frente aqui, aí, autografo, tal. Isso é muito bacana, cara. Livro, quem ganha dinheiro com o livro é o Roberto Chinachique, outro grande amigo meu, mas... O Paulo Coelho, esses caras ganham livro. A gente é bacana pra isso. Não, né? Mas, cara, obrigado por vir hoje. Eu que agradeço. Participar na Mind, esse projeto que agora a gente tá começando. mas a ideia é a gente conseguir realmente apresentar as principais pessoas desse mercado, conseguir mostrar pra todo mundo em profundidade quem são essas pessoas, quais projetos elas participam e você é uma pessoa que é essencial pra esse mercado e que é muito legal estar participando disso. Então, espero que a gente tenha outras temporadas e que possa contar com você. Ah, você não convida, você intima, né? Então, por sinal, pra marcar com você foi muito difícil bater a agenda, né? É, não. Não, é que aquela outra gravação, eu não lembro, teve algum compromisso, assim, que eu tinha que... Eu acho que tinha aula. É, eu acho que foi. Eu acho que foi. Porque, às vezes, a aula é engraçada que, às vezes, assim, isso já aconteceu algumas vezes, de segunda-feira, a escola me liga e fala, ó, fechou o curso, começa hoje. É. E aí, tipo, meio-dia... E esteja aqui. É, assim, meio-dia, aí você fala, que horas? Não, às sete. Aí você fala, tá bom, da meio-dia às seis eu tenho o tempo pra revisar o material. Isso quando você tem o material, porque eu já tive que dar curso porque eu não tinha o material. Então, no meio-dia às seis você monta o material, dá o curso, no dia seguinte você monta outro material pra dar o curso e assim vai. É. Não, mas eu vou te falar que, assim, só pra complementar e a gente fechar, as melhores formas de aprender são quando você tem esses desafios que são repentinos. Sim, sim. Cara, eu aprendi HTML da forma mais maluca do mundo. Me chamaram pra uma entrevista e falaram assim, preciso de um HTML até meio-dia na minha mesa. Tá aqui o briefing, as peças, não sei o que, não sei o que lá. Eu, meu, nem sabia o que era HTML. Eu fui pesquisar e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu virei à noite, fiz o negócio e fui contratado pra trabalhar ali, fazendo HTML de meio. Então, assim, quando você é colocado no desafio, no punk... Sim, e é legal esse negócio de dar aula, porque, assim, por exemplo, eu tô lendo um livro, então eu tô lendo aquele livro, eu já pego uma parte pra escrever um outro livro, que eu tô escrevendo de marca, uma parte pra colocar numa apresentação de branding, uma parte pra você colocar na aula, uma parte que você vai usar na coisa... Uma coisa tá ligada à outra. Aí você tá em sala de aula, por exemplo, a gente usou uma metodologia agora pra trazer matriz de conteúdo com mapa de empatia, que sem querer eu descobri na aula. Eu tava dando aula pros alunos, a gente começou a trabalhar, aí sabe quando... Pô, e se você fizer isso? Em sala de aula você pode fazer tudo. E se você fizer isso, se você fizer... Cara, super legal, acabamos de criar uma matriz de conteúdo, ficou sensacional, o cliente pirou, usando mapa de empatia, uma coisa que eu nunca tinha imaginado eu fazer. Nossa, cara. Surgiu em sala de aula. Muito bom. Legal. Fê. Valeu, Gui. Obrigado pelo papo. Agradeço. Os links tá tudo aqui embaixo, tá? LinkedIn do Fê, informações da FM, da consultoria, das aulas que ele tá dando, os lugares que ele dá aula e tudo mais. Então assim, conheça esse cara fenomenal, acompanha ele em todos os canais, porque é um cara que realmente vai te ajudar a entender mais de planejamento estratégico e pode ajudar aí o seu negócio, a sua ideia e é um cara maravilhoso pra tomar um café, trocar ideia e super gente boa. Fechou? Galera, siga a gente, acompanha e confira a gente no próximo episódio na semana que vem. Falou!